Meus amores, eu fui na festinha da prima do meu esposo e gente eu achei muito legal a decoraçãozinha que ela fez com o tema flamingo e abacaxi e eu tive a ideia de compartilhar com vocês aí que quer fazer a festinha de vocês simples em casa então vou mostrar pra vocês agora algumas dicas super legais que ela fez aqui e pelo que eu entendi ela economizou muito na decoração então acompanhe aí ela fez a impressão do flamingo e do abacaxi no computador mesmo, tá? e foi tudo bem nesse tema, bem colorido bem legal, gente, eu achei super legal a ideia dela, ó esses conezinhos, essas coisas personalizadas, é ela também quem faz e olha só, ela também imprimiu algumas palmeirinhas e colocou no copinho de brigadeiros e também fez a imitação de uma palmeira na torta salgada na parede, gente, ela fez com papel cartão e cartolina, olha que coisa legal ela fez assim, algo bem floral, que foi usar folhas, flores, abacaxis e flamingos e super fácil de fazer na parte de baixo ela usou aí como decoração esses piscas, só que esses piscas são de pilha, gente olha só, e também usou o mesmo tema da parede nos caixotes, aqueles caixotes de feira e ela também usou na decoração aí, eu achei que ficou super clean e muito bonito eu procurei mostrar pra vocês cada detalhe, pra que vocês pudessem visualizar melhor o bolo foi ela que fez também, tá, gente? e ela usou abacaxis, flamingos e ele fez de pasta americana, ó esse aqui é o flamingo que ela fez no computador mesmo, imprimiu a imagem e o bolo, só a parte de baixo aqui é bolo mesmo, em cima é fake, tá, gente? bom, meus amores, eu espero muito que vocês tenham gostado curtam, compartilhem, se inscrevam no canal espero que tenham gostado das dicas beijos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau, tchau!